As empresas hoje elas trocam de software, certo? Quando que elas vão trocar de software? Imagina o seguinte, isso aqui tem um vídeo meu no YouTube, eu vou passar rápido aqui só para mostrar para vocês. Em algum momento vocês desenvolveram do zero esse software e aí venderam lá para o cliente. Implantaram uma versão e a versão continuou parada lá no cliente, não houve uma atualização. Acontece o seguinte, que as pessoas e os problemas vão acontecendo nas empresas e o conhecimento embarcado dentro do software, que é aquele processo que você implementou no seu cliente, ele passa a não ser mais utilizado. Ou porque o treinamento da pessoa que está usando o software agora foi muito ruim, não foi você que deu o treinamento, não foi o seu consultor que deu o treinamento e elas passam a não usar mais o software. Como é que ela, aí começa, mas a empresa tem que andar, a empresa continua funcionando. Ou o software tem que, de algum momento, a informação, o processo tem que estar integrado. Como é que eles vão resolver esses problemas já que o software não está sendo usado? Planilha do Excel. E aí começa um monte de controle paralelo. Daí chega um ponto e você desenvolveu, está vendendo, está desenvolvendo, botando coisas novas, versões novas. E aí o dono desse cliente aqui chega para você e diz assim, eu vou trocar o software de vocês, eu quero cancelar. Mas por quê? Porque a gente quase não está mais usando aqui, tem um monte de coisa paralela, planilha do Excel, e enfim, a gente não quer mais. Aí eu digo, não, peraí, vamos rever, vamos atualizar. Não, quanto custa? Rever, atualizar, retreinar todo mundo. Então, esse gap aqui de custo, ele vai avaliar o seguinte, pô, se custa isso aqui tudo para eu reimplantar o software na minha empresa, quanto custa no mercado um software novo? Ele vai, possivelmente, perder ou preferir trocar você pelo concorrente, porque você deixou ele chegar aqui. Então, esse é um ponto. Ele vai decidir trocar você. Agora, o contrário é verdadeiro. Você, também acontece, né? Você implementou uma função, uma ferramenta nele, aí você foi desenvolvendo novas versões, ele pediu coisas novas, porque ele está crescendo, ou porque ele precisa de uma regra de negócio que o seu software não atende, e aí ele começa a fazer orçamentos para você, você começa a implementar na solução. Só que esse gap aqui, agora, ele chega à conclusão que é o seguinte, todo esse dinheiro que ele gastou para você desenvolver e você ainda não consegue acompanhar o negócio dele, faz sentido, talvez, trocar você por um outro que atenda ele, por um outro software que vai conduzir o negócio dele para onde ele quer. Você não está conseguindo acompanhar a estratégia e o crescimento do cliente. Isso acontece ou não? Essa situação é mais difícil de acontecer, porque a empresa acaba conseguindo desenvolver, acaba conseguindo acompanhar. E se isso acontece no mercado de vocês, com os clientes de vocês, acontece também no concorrente de vocês. Agora, qual é o ganho que eu quero trazer aqui para vocês? Se nós conhecermos esse mercado e não tornarmos essa experiência ruim para eles, o mercado vai começar a perceber que investir em software é, de fato, um investimento e não um custo. Então, quem provoca essa experiência ruim para o mercado, que encara software como uma despesa e não como um investimento, somos nós mesmos. Eu estou certo ou estou errado?